E aí galera, beleza? Eu sou o Alisson Silva, sejam todos bem-vindos ao canal Vila Tech E de novo, eu estou trazendo um vídeo aqui do Galaxy S20 FE Vou deixar o link dele aí na descrição junto com essa capa da Ali, tá certo? Mas hoje a gente vai falar sobre carregamento Eu tenho aqui os dois carregadores do S20 FE Eu tenho o carregador de 15W e o de 25W e eu fiz o teste Em quanto tempo dá para carregar a bateria do S20 FE com o carregador de 25W? E em quanto tempo dá com o carregador de 15W? É o que você vai ver aqui no vídeo de hoje Sapeca a vinheta Se você ainda não faz parte aqui do canal Vila Tech Olha, esse canal é um dos que mais fez vídeos do Galaxy S20 FE Inclusive tem uma playlist aqui recheada de vídeos desse dispositivo Se você tem um aparelho e está pensando em comprar Já chega aqui no canal, deixa o seu like, se inscreve e ativa o sininho de notificações Outra coisa, eu falei para vocês que eu ia deixar o link do S20 FE E está aí na descrição, comprando pelo link, você ajuda o canal Bem galera, está aqui os dois carregadores, está certo? Até a espessura deles é diferente O carregador de 25W é mais gordinho, como vocês podem ver O de 15W é menor Esse de 15W é justamente o que vem na caixa do modelo 4G E no modelo 5G também Já esse daqui é que eu resgatei da Samsung É o de 25W, que inclusive é a potência máxima do S20 FE E eu fiz o teste galera Eu não vou enrolar vocês aqui nesse vídeo, já vou falar em quanto tempo faz O meu teste foi o seguinte Eu peguei os dois aparelhos começando em 5% E levei até os 100% Nas duas ocasiões No caso do carregador de 25W Justamente esse daqui Eu consegui carregar ele em apenas 55 minutos E no caso do carregador aqui de 15W Eu consegui carregar ele em 1 hora e 45 minutos Então aí a gente tem uma diferença de 50 minutos O que na minha opinião é uma diferença boa E assim, eu vi alguns vídeos de diferença do carregador de 25 para o de 45 E a diferença é muito pouca Já nesses aqui, de 15 para 25 Que aí a gente tem uma diferença de apenas 10W Assim, a diferença entre os dois carregadores em tempo É maior do que o que eu vi nos testes, tá certo? De outros canais Entre o de 25 e o de 45 Que no caso aí, o de 25 para 45 seria 20W Então teria que ser uma diferença maior do que esse daqui E na prática não ocorre assim Pelo menos nos vídeos que eu vi lá, tá certo? Mas o que interessa são esses dois aqui Que nós estamos falando justamente do S20 FE E ele vai até 25W E a diferença aqui no meu teste foi de 50 minutos Eu ainda vou trazer um vídeo Só falando da bateria do S20 FE Porque tem muita coisa que a gente precisa falar Tem muita coisa que vocês comentam E eu estou tirando print Estou reunindo, tá certo? Seus comentários Para me trazer um vídeo falando justamente em cima deles E tem muita gente que fala que a bateria é ruim E tem muita gente que fala que a bateria é boa Enfim, vai ter o vídeo Já deixa o like nesse daqui Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações Para você não perder, tá certo? E aí, para você compensa pagar mais caro pelo carregador de 25 Ou o carregador de 15 está ótimo para você? Olha, eu vi a diferença do carregador de 25 para o de 15 E como eu tenho de 25 Eu estou preferindo, eu estou optando por usar ele Porque aí você dá uma carga ali No instante você carrega a bateria Eu sempre faço carregamento ali de 15, 10% Eu deixei 5% porque eu acho que é o máximo assim Que dá para você descarregar o aparelho Eu nunca deixo abaixo de 5% Tá certo? É um uso meu Então, por isso que eu fiz o teste dessa forma O vídeo foi esse galera Espero muito que vocês tenham gostado Se ainda tiver alguma dúvida sobre o carregamento do seu S20 FE Já sabe, passa no meu insta ArrobaVilatech Por lá você tem também novidades do canal em primeira mão Me acompanha por lá também Para economizar suas compras online É só você entrar no nosso grupo de cupons, desconto e ofertas diárias Vou sair fora agora Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Falou!